Uma família procurou o balanço, porque comprou uma cômoda que foi entregue sem o acabamento. Pode parecer pra você um problema pequeno, mas ó, eu sei porque, como eu vou com o xerife, como eu tava lá, como diria o Marcelo Rezende, que tá todo dia, tá? Cinco e meia aqui no Cidade Aleto. Ó, pode parecer uma coisa pequena, mas a família comprou uma cômoda por duzentos e quarenta reais, a gente parcelou em dez vezes. A gente tá falando de gente como você, que sobrevive com dificuldade. Ia nascer o filhinho, a mulher foi lá quando ela comprou, ela tava grávida ainda. Criança nasceu e a cômoda lá daquele jeito. A gente foi até lá, quer ver o que aconteceu? Balança. Zona Leste de São Paulo, eu e o xerife do consumidor Jorge Wilson, hoje estamos aqui em frente à casa da Marlene e do Jorge. Quando ela tava grávida da Manoela de seis meses, eles compraram uma cômoda. Ela já nasceu, tá aqui bonitinha com quantos meses já? Já tem um mês. E até agora nada da cômoda tá comprado? Fui lá, conversei com eles pra eles trazerem o fundo da tampa, da cômoda. Ligamos a primeira vez, eles falaram que vinha, não falaram que vinha. Aí não vieram, aí eu fui lá, conversei, marcaram um dia, não vieram. Aí antes da criança nascer, fui de novo, um mês atrás, eles falaram que vinha. Mas até agora não vieram. O problema é aparentemente simples, mas a cômoda tá lá incompleta. Tá incompleta. Tá incompleta e eles só prometem. A gente liga e o telefone não atende. Quando atende, eles falam que vão vir no sábado. Todo sábado eles vêm e não vêm. Então o problema é a falta do fundo, que a gente tá vendo agora. E na frente um detalhe pra poder ficar parecido com o restante do quarto. Só isso e de boa. Só isso. E vem, coloca e tá resolvido o problema. Só que é isso. Ele tá claro o desrespeito. E eles têm o direito de ter esse produto, de ter esse imóvel completo, né? Com certeza, Juliano. Veja, independente do tamanho do problema, que muitas vezes pode ser pequeno, né? Na nossa visão, mas é um problema grande pra eles. Porque eles compraram o quê? A cômoda? Acabada, não foi isso? Isso. Você viu lá a cômoda com fundo, tudo certinho. A pessoa que foi comprar, né? Eu só fui resolver com ela, aquela que tava no dia. Só isso a gente quer. Que põe a tampa pra ficar bem... E o pior da história, Juliano, é que eles marcam vários prazos de vir resolver o problema e não vem resolver o problema. Aí é crime, né? Tá certo. Vamos pra loja agora, junto com o xerife, pra resolver o problema deles. Vamos até lá pra tentar resolver? Olá, tudo bem? É da Rede Record de Televisão do Quadro Xerife do Consumidor, tudo bem? O responsável da loja é você mesmo ou o gerente tá por aí? O gerente não tá, cara. O gerente não está? O gerente não está por aí? Você conhece o Jorge? O Jorge é cliente de vocês. O que que tá acontecendo? Então, cara, o dele eu não... Eu não sei o que que tá acontecendo na verdade. Eu sei que ele veio aqui já pra me tirar a xerife da compra. Ele falou comigo, né? Ele falou um mês, tava tentando assim, eu falei com você, lembra? Lembra? Tá faltando a tampa e você trocar a corzinha da pomba, vai trocar a cor lilás. É. Então, o meu Deus vai lá, desalaceu e não foi posto a tampa. Marcaram vários prazos com você e até agora não cumpriram nada. Minha esposa ligou, a gente tinha um pouco... Poxa, um problema, um problema que a gente vê que é pequeno, mas o desrespeito por parte de vocês da loja é grande, porque, veja bem, ele comprou essa cômoda pra ter a cômoda acabada. E vocês até agora não colocaram o foro e não entregaram o acabamento que você contratou. A tampinha acabou. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar a xerxes aqui já pra poder ele, o montador já ir lá e já trocar pra ele. Como é que é o seu nome? É Diego. Diego? Isso. Diego, foi esse o documento que vocês entregaram pra ele, né? É o pedido. É o pedido? E cadê a nota fiscal? A nota fiscal a gente faz pra ele também. Vocês fazem? Faz. E presta pra mim aqui a lei? Não, é crime. Vocês fazem? Vocês não entregaram a nota fiscal pra ele. Por que não entregaram a nota fiscal pra ele? Eu já não sei, cara. E presta a lei pra mim, por favor? Eu quero entrar pra gerente, entendeu? Não, mas você como vendedor, você como vendedor, você tem que saber se vocês emitem ou não a nota fiscal aqui na loja. E por que? Entregaram a nota fiscal pra vocês? Não, minha esposa comprou o alugio, né? Ela que veio quando eu soube. Não entregaram a nota fiscal? É o pedido. Olha, você sabe que é crime e o crime é grave? Eu quero mostrar pra você, só pra você ter ciência da lei. Olha, lei, ó, fecha na lei pra mim, ó. Lei 8.137, artigo 1º. Constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. Inciso 5º. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviços efetivamente realizada ou fornecer em desacordo com a legislação. Olha qual é a pena. Reclusão de 2 a 5 anos, mais multa. É crime grave. Vocês têm que emitir nota fiscal e fornecer a nota fiscal pros clientes. O cliente não precisa pedir, né? Não tem que pedir, é uma obrigação da loja, você sabia disso? Vocês não têm fornecido nota fiscal aqui pros clientes? A gente fornece, cara, pra todo mundo. Agora, por que o vendedor não forneceu pra ela, eu já não sei, que eu não fui que vendi pra ela. Sabe o triste, poxa vida, quantas vezes vocês já vieram aqui, quantas vezes já ligaram? Eu vim duas vezes. Ela ligou? Às vezes eu ligo, nem atende o telefone e atende. Eu falei que eu sou educado, não sou educado, rapaz. Eu sou educado, falou que ela não foi, falou que não tinha no estoque a peça da cômoda, né, que é a tampa, aí eu fiquei espiz guardando, e a criança nasceu e não foi. Quando você veio aqui, você viu essa cômoda no mostruário aqui? Não, não tinha, acho que no mostruário. Mas tinha modelo, tinha algum modelo? Tinha, acho que era só na revista. Tinha só na revista, e na revista estava prontinho. Eu falei, vou guardar, só isso, só que o que ela resolve, acabou. É um problema que eu acho que é tão fácil de vocês terem resolvido, mas por que que não resolveram, querido? É isso que eu pergunto pra você. Eu já não sei, cara, eu sou só vendedor. Várias vezes, há meses, vocês estão aguardando lá, né? Você vai resolver dessa vez? Vamos resolver? O que você vai fazer? Eu vou falar com o montador pra ele já ir lá, já não. Pra ir agora, lá, nesse momento, pra resolver o problema? Fica bom assim pra vocês vindo lá resolver? Não, não, sem problema, já que é só que o nosso direito, porque a gente é trabalhador, paga direitinho, e não quero precisar ninguém. Eu quero que vocês entreguem nota fiscal pra ele, viu? Já passa agora, já. E passe a entregar nota fiscal pra todos os clientes que entrar aqui na loja de vocês. A gente faz, cara. Tudo bem? Então vamos resolver o fogo e vamos resolver também aquele detalhe. O acabamento. Aquele lá que você falou, que você deu, que ali não foi nem culpa desse. Eu expliquei, a gente tava trabalhando, colocou a rosa, né? Porque a gente vai lá e coloca, não foi? Você vai agora, você encaminha agora o montador pra resolver o problema. Eu já vou falar com o montador ali. Então tá bom. Assim fica bom, né? Tranquilo, sem novidade. A gente agradece até a atenção de vocês também, porque muita necessidade pra isso. Igual eu falei pra minha esposa, que é até deselegante, né? É cidadania, né? É, foi um caso. Você está reclamando seus direitos, apesar de ser um direito que... A gente não quer nem mostrar ninguém, já não é só. Não quero nenhuma. Uma pecinha, apenas uma peça. A loja deveria ter feito já. Isso já era, resolvido. A gente vai voltar nos próximos dias a esse caso, então, pra mostrar a cômoda da Marlene e do Jorge, completa, depois que o montador for até lá.